A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está, entronizado No meio dos louvores do seu povo Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está, entronizado No meio dos louvores do seu povo Contudo tu és entronizado entre os louvores do seu povo Quando os crentes...